Música Olá meus amigos, um grande abraço a todos, muito obrigado pela sua presença aqui na Coluna Drone e você que curte nossos vídeos, você que gosta do mundo dos drones ou então dos aeromodelos, rádio controles muito obrigado por vocês fazerem da Coluna Drone um canal que cresce bastante e bem rápido obrigado, você ainda não é inscrito aqui na Coluna Drone, se inscreva agora mesmo aqui embaixo, tá bom é de graça, um cliquezinho, eu sei que para vocês é uma coisa bem simples, mas para a gente faz muita diferença então se inscreva aqui no nosso canal aqui embaixo, por favor, vamos fomentar o nosso hobby pessoal quanto mais visualização nosso hobby tiver, mais empresas vão aparecer oferecendo produtos cada vez melhores como esse aqui que a gente vai mostrar para vocês no vídeo anterior desse, esse aqui pessoal, essa caixa aqui, é a caixa que nós vamos fazer aqui uma, entre aspas unboxing, que eu já fiz unboxing, na verdade eu vou apenas mostrar as peças, como é que vem aqui as peças para nós fazermos a montagem do nosso aeromodelo paulistinha da Eagle Models aliás, eu recomendo você assistir o nosso vídeo anterior, que nós falamos sobre a campanha que nós estamos fazendo na Coluna Drone, está fazendo aí, auxiliando na campanha para a aquisição aí de um veículo adaptado para o Charles, né, o responsável lá pela Eagle Models que produz essa maquininha, tá bom pessoal, vale muito a pena, você pode inclusive ganhar um aeromodelo como esse aqui, tá bom vai ser sorteado um aeromodelo bem bacana, através de uma rifa então toda a informação eu vou deixar aqui embaixo na descrição e também acompanha, assiste lá o nosso vídeo e por favor pessoal, pega esse vídeo aqui que a gente está deixando aqui do lado e manda esse vídeo para o grupo de whatsapp para os seus amigos pessoal vamos aí ajudar o nosso querido Charles aí o pessoal lá da Eagle Models bom, então eu vou fazer então, mostrar aqui para vocês como é que chega aqui o seu aeromodelo, quando você comprar o seu aeromodelo lembrando que você vai aprender tudo tim-tim por tim-tim e para começar, nós temos que mostrar como é que vem as peças para eu explicar já, dar uma prévia porque já no próximo vídeo a gente já vai botar a mão na massa vocês vão ver que é bem simples de montar, tá bom ele, eu já tirei toda, esse monte de plástico tem mais um pouco ali que a minha filha acabou brincando lá tá bom, porque ele vem bem acondicionado bem, deixa eu levantar aqui vem bem acondicionado, vem todo protegido, tá certo vamos começar então uma das coisas que eu sempre recomendo que é a leitura do aqui do nosso glorioso manual vem um manualzinho de instruções mas é lógico claro que é bom você ler, lógico mas é claro que você vai aprender pessoal tudo aqui como montar o seu aeromodelo tá certo então ó, tem aqui onde mostra o CG como é a posição do CG as informações aqui do trem de pouso tá, eu achei legal porque em outros kits não vem esse tipo de informação, tá bom então eu acho bem bacana porque afinal de contas às vezes você quer fazer por si só tudo bem, vai lá tá bom então tá aqui o nosso o manual de instruções que acompanha aqui o o Paulistinha, tá bom da Eagle Models tá certo bom, vamos deixar de lado vem duas placas essas placas aqui que acompanha algumas pessoas ficam se perguntando pra que servem na verdade é só pra dar uma proteção a mais porque no transporte vai se mexendo né e eu achei bem legal pessoal porque vem bem acondicionado lógico, tá mexido como acabei de dizer tá mexido porque eu já tirei todas as pecinhas, tá bom bom aqui vem a asa uma coisa que eu achei bem legal pessoal isso é sincero mesmo é que ele vem todo ele é de Depron né e de P3 o isopor P3 mas ele já vem todo enteladinho tá vendo não sei se dá pra vocês verem tá brilhoso aqui não precisa nem você fazer passar o pano né e tal vem todo enteladinho isso aí confere maior rigidez a sua aeronave tá certo aqui a parte inferior é lembrando pessoal que você pode troca uma ideia lá com o pessoal lá da Eagle Models pra saber através do WhatsApp e tal se vocês querem por exemplo adquirir como aconteceu aqui com a gente que os ESC já vieram instalados isso é bacana porque ó tá aqui o chicotinho aqui do servo isso é bacana porque evita de você isso aqui essa faixa aqui ela é posta depois que o ESC já tá instalado isso evita de você ficar cortando aqui a entelagem fica feio né então já tá aqui bonitinho já prontinho aqui a nossa asa aqui vem a segunda asa que é a asa direita mesma coisa também tá aqui o o servinho aqui do lado tá bom que mais que mais aqui vem a a parte da empenagem né vem aqui o a deriva e o o leme né o leme é esse aqui a deriva é esse aqui tá bom e o trenzinho aqui o o pneuzinho do trem de pouso já vem instalado pra você também tá bom já vem prontinho aqui pra você já instalar e é bem fácil tá que mais que mais aqui também nós temos o aqui a o estabilizador que é essa parte aqui tá esse estabilizador e esse aqui é o profundor tá que a gente chama de elevator beleza vem aqui o tá prontinho já inclusive tem até não sei se dá pra ver aqui mas na parte interna tem uma um reforço tá porque essa região aqui sofre muita muitos estresses né do próprio voo do próprio mecanismo que faz ele subir e descer através dos dos pushhorns tá bom então vem também aqui vou deixar aqui do ladinho vem é isso aqui é uma é uma uma fita né na verdade é um adesivo que você pode usar aí pra fazer colagem depois eu vou mostrar aonde tá bom o que mais esse negocinho aqui é pra você é fazer o diedro tá tá até escrito diedro aqui esse aqui é a carenagem do motor igualzinho ao duro paulistinha original tá bom lembrando eu fui bastante horas aí com o paulistinha e vem aqui a carenagemzinha bonitinha tá bom então como é que funciona você vai colocar aqui né você faz toda a montagem né do motor etc aqui no na parede de fogo e isso aqui vai cobrindo esse copo aqui vai descobrindo como se fosse a carenagem do motor real mesmo tá bom então tá aqui bonitinho aqui acompanha também dois treinos de pouso ou dois treinos de pouso não um treino de pouso né cada uma dessas pernas aqui do treino de pouso pra você colocar aqui seu aeronave então ela vem separadas tá certo beleza o que mais aqui vem os as rodas do treino de pouso eles são em EVA tá certo com esse cubinho aqui de ferro que garante maior qualidade maior rigidez ao produto aqui nós temos é geralmente eu vejo o pessoal chamando de baioneta vou chamar também de baioneta mas na verdade é uma longarina né é a longarina central tá então vem aqui vamos chamar de baioneta bom então chegou aqui a baionetinha cortadinha a laser bonitinha está aqui né e essa peça aqui serve pra quê pra você ligar uma asa a outra da maior resistência no centro da asa tá bom lembrando que as asas estão soltas né elas são vêm por motivos de transporte tá aqui também o acompanha aqui os a lincagem essa lincagem é diferente geralmente lincagem de aeromodelo ela vem de ferro né de aço né esse aqui não esse aqui é uma lincagem de fibra de vidro tá semelhante àquelas de pipa bem levinha mas resistente vamos deixar também aqui aqui tem os push horns né os horns com alguns parafusos esse aqui você já conhece através da montagem do nosso piper então sem novidades aqui nós temos uma notinha fiscal é isso nota fiscal e aqui o corpo da aeronave isso aqui embaixo é a mesma coisa que eles colocam em cima para garantir maior resistência né e aqui a aeronave em si pessoal quando eu vi a aeronave assim a fuselagem né o charuto também chamado charuto eu imaginei que fosse de de plástico mas não ele é de P3 tá de isopor P3 mas bem resistente ó parece realmente um parece até um plástico mesmo tá bom nesse é inclusive eu recomendo também que vocês quando vocês forem adquirir já adquira com os servos aqui os quatro servos né ele já vem montado aqui dois em cada as e dois aqui uma coisa que eu achei legal também é isso aqui ó tá vendo esses dois canudinhos aqui que estão aqui esses canudinhos eles vão lá pra lá pra empenagem tá então a lincagem vai dentro desses canudinhos que chega lá na lincagem aqui ó como a gente pode ver aqui ó tá bom outra coisa que eu achei legal nessa aeronave que no Piper não tem infelizmente é esse quadradinho aqui ó no meio né essa estrutura aqui de quadradinho no meio permite com que a aeronave você fique flambando menos a a a lincagem ela fica ela fica menos embarrigada tá bom isso é legal já inclusive vem o local pra você fazer a passar aqui o a parte do da empenagem tá bem já tá pronta aqui tá então é só colocar aí a lincagenzinha e já era tá bom aqui veio o negócio do trem de pouso como vocês já viram e a entrada aqui do ah lógico a a parede de fogo uma outra coisa que eu achei legal também dessa parede de fogo pessoal é que ela já tem aquela inclinação já pronta pra baixo geralmente pra baixo pra direita tá pra compensar um pouco o efeito de torque de hélice tá bom já tá prontinho tá certo e aqui vai aquela vai esse copinho aqui nessa entrada aqui beleza aí aqui outra coisa que você pode ver aqui também ó deixa eu virar aqui é onde vai a bateria deixa eu abrir aqui tem aqui uma espécie de um um neodímio tá aqui já vem inclusive um uma velcro né e bonitinho tá bom já tá aqui também outra coisa que eu achei legal aqui nessa aeronave é o seguinte pessoal diferente do paulistinha do paulistinha não do piper que a gente montou vocês estão vendo que a a a portinhola da bateria tal do esc ela é virada pra trás no sentido de voo da aeronave ou seja o vento vai bater aqui se ela abrir voo o vento vai impedir que essa portinha se abra já lá no piper ela abre opa ela abre deixa eu voltar aqui ela abre assim então por isso que eu uso uma uma rubber band como é que chama uma liguinha pra evitar abrir em voo e sacar e dar um drag danado um arrasto danado enfim tá bom bom pessoal então é isso esse aqui então é o nosso piper paulistinha lembrando que no próximo vídeo nós vamos fazer então a montagem completaça do seu paulistinha do nosso aí glorioso P56C paulistinha tá certo recomendo você fortemente pessoal vai quer um esse aeronave o link aqui da Eagle Modules está aqui embaixo tá lembrando pessoal é uma campanha que a gente está fazendo tanto na parte de da rifa né através aí da rifa de 100 reaisinho pra você participar do de você ganhar um aeromodelo pronto pra voar com rádio e tudo mais tá bom e também claro pra você comprar caso você não queira participar da rifa você pode comprar também tá bom curte donos gostam do assunto se inscreva na coluna do não perca a montagem dessa aeronave toda semana tem vídeo novo aqui pra vocês e a gente se vê já no próximo vídeo de montagem do nosso paulistinha tchau 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 tchau